Tchã tchã tchã, tchã tchã tchã, tchã, tchã 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 Pra combinar Tchã 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 Ih, sabe que eu lembrei? Que domingo é dia das mães É mesmo, esse domingo agora, depois de amanhã Depois de sábado Depois de sábado que tava... É isso mesmo, depois de amanhã É, hoje é sexta, né? Então é por isso Ah, eu adoro o dia das mães Mas o que que a mãe gosta? Ah, mãe gosta de beijo De beijo? Mãe também gosta Mãe gosta muito de ganhar abraços Ainda mais mãe ama se for beijo com abraço Nossa, e mais? Mãe gosta de notas boas Notas boas, é, gosta Tem muita mãe que gosta Ah, mãe gosta também, mãe gosta de poesia É uma coisa assim mais bonita Ai, que lindo Ah, mãe gosta de capuné Capuné, gostosinho também Ai, poesia legal, né, Doroteia? Eu gosto muito de poesia Ah, eu sei uma Sabe? Uma poesia linda Então ensina pra gente, vai, Doroteia Deixa eu ver se eu aprendo Ela é linda, ela é assim, olha Mamãe é uma roseira E o papai colheu Eu sou o botãozinho que a roseira deu Mamãe é uma roseira que o papai colheu Eu sou o botãozinho que a roseira deu Ai, as mães vão adorar isso Ai, dá pra fazer assim, declamando Ou meio que cantando Ai, fica mais ou menos assim, ó Ai, mamãe é uma roseira que o papai colheu Eu sou o botãozinho que a roseira deu Ah, que lindo O que mais será que mãe gosta? Mãe gosta? Mãe gosta que a gente coma comida toda Mãe gosta muito que a gente coma comida toda Mãe gosta também de, mãe gosta de, de gente sorridente É Su, o que mais que mãe gosta? Mãe gosta de boa educação Ai, então fala abaixo, minha, que você gosta de comer com a gente por quê? Ai, mãe gosta muito de ganhar flores Flores Flores, mãe gosta muito Ai, então eu sei uma, uma música com flor Ai, ganha uma música, ganha uma flor Ai, que ideia boa, claro Fica tudo, tem Mãe gosta de música Música e flor, quer ver, minhoquias? Flor, minha flor Flor, vem cá Flor, minha flor Lá, 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 lá Flor, minha flor Flor, vem cá Flor, minha flor Lá, 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 lá O anel que tu me deste Flor, vem cá Era vidro e se quebrou Flor, vem cá O amor que tu me tinhas Flor, vem cá Era pouco e se acabou Lá, 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 lá Flor, minha flor Flor, vem cá Flor, minha flor Lá, 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 lá Flor, minha flor Flor, vem cá Flor, minha flor Lá, 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 lá Ai, que delícia Domingo Tá chegando Ih, eu acho que o quintal também tá acabando É? É, pois é Mas não esquece de dar um beijão assim Bem beijado na sua mãe, tá? Depois de amanhã É, e não esquece também que segunda-feira a gente tá de volta É, vai ser às duas e meia, né, Doroteia? É, até às cinco e meia E ao vivo Isso, vai ter muita brincadeira Tem muita diversão também E muita música Vai ter aventura, não se... não perca, não perca Isso, aventura, isso E muita música com flor É, e vai ter euzinha E o Yokelone E o Yokelone Então, pessoal, até segunda-feira Até segunda Tchau Flor, minha flor Flor, vem cá Flor, minha flor Laiá, láiá, láiá Flor, minha flor Flor, vem cá Flor, minha flor Laiá, láiá, láiá O anel que tu me deste Flor, vem cá Lega a vida e se quebrou Flor, vem cá